Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flar. E antes de tudo já quero convidar você, você mesmo que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Flar, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho e me segue também lá em minhas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. O link das mesmas estão aqui embaixo na descrição, beleza? Bom rapaziada, vamos para as notícias, e as notícias que eu trago aqui para vocês tem a ver com rivais do Mengão, querendo jogadores do mais querido do Brasil e jogadores importantíssimos, jogadores xodó da torcida rubro-negra, xodó da nação e tem adversário aí rival querendo se reforçar as custas do Mengão. A primeira notícia que eu quero trazer aqui para vocês, como eu falei, o Flamengo vive aí essa questão de vendas de jogadores, querendo principalmente vender as joias para conseguir grana, porque está difícil de grana no mais querido do Brasil, principalmente para contratar, né? Por que perdemos o Rafinha? Tudo indica que foi por falta de dinheiro, infelizmente o mesmo foi lá para o Grêmio, né? Também o Flamengo não pode se desesperar e fazer loucuras, mas também o Flamengo precisa contratar, e para o Flamengo contratar tem que ter money, tem que ter dinheiro. Mas o Flamengo não está se desesperando nesse ponto, e principalmente o Flamengo, a diretoria do Mengão, junto com o Marcos Braz, eles estão ali, principalmente com a cautela de não reforçar adversários diretos que competem ali, que disputam campeonatos onde o Flamengo também está disputando, né? Tipo o Grêmio, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Palmeiras, são adversários que o Flamengo jamais podem liberar seus jogadores, ou por empréstimo, ou por venda, para esses clubes. Mas, desta vez, quem quer contratar uma joia do Flamengo, né? Um jogador importante, revelação aí que está se destacando no Flamengo, é o Atlético Paranaense, né? Mesmo que o Marcos Braz esteja lutando para renovar com esse jogador e com outros, o Atlético Paranaense já entrou na briga e está interessado na contratação do meio campista, o PP. Exatamente. E outra coisa, e já teria até mesmo aberto aí conversas, né? Com os representantes do jogador. O PP tem 22 anos e tem contrato até junho, e o Mengão também iniciou contatos nessa semana para renovar até 2022. Então, o Atlético Paranaense, rapaziada, está muito interessado no meio campista, o PP, né? E por mais que o time do Atlético esteja disposto a atrapalhar aí os planos do mais querido do Brasil, a tendência é que o Meia permaneça no Flamengo. Ele está muito feliz com a oportunidade que está tendo no Mengão com o time titular. E é muito difícil, é muito difícil o Atlético Paranaense contratar esse jogador. Mas no mundo do futebol, como a gente sabe, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer no futebol. Não existe esse negócio que é impossível. Cara, tudo é possível. Mas eu espero muito que esse jogador, o nosso meio campista PP, permaneça no Flamengo, assim como outros jogadores também. Infelizmente, o Flamengo teve que emprestar aí o Natan, né? Outros jogadores que o Flamengo também teve que emprestar foi o Hugo Moura, o Muniz, né? Infelizmente, o Flamengo teve que fazer esse sacrifício aí, emprestou por mim. Não era para ter emprestado, principalmente Natan. Natan, pô, pelo amor de Deus, Natan está jogando uma barbaridade. Mas o negócio é o seguinte, trocando de assunto, essa notícia que eu vou dar para vocês aqui realmente é para rir. Realmente é para dar gargalhadas, porque é uma... Como é que eu posso expressar o que a torcida do Grêmio está querendo? É uma pantomima, é um devaneio, né? Um sonho de uma noite de verão. É algo que... lunático, né? É uma utopia. Olha só, galera. A gente sabe que o Grêmio estava aí querendo contratar o Borré. Já estava muito próximo dessa contratação acontecer no Grêmio, né? Por tudo que estava saindo no meio esportivo. Mas melou essa contratação. O River Plate fez certíssimo. Não liberou o jogador, não negociou o jogador com o Grêmio. E para quem tem uma visão mais ampla de futebol, é querer reforçar. Se o River Plate libera o Borré, negocia o Borré com o Grêmio, estaria reforçando um rival. Estaria reforçando um rival. Pela questão de libertadores, que os dois podem se encontrar. Tudo isso. E o River Plate acatou ali o pedido do treinador Galhardo. E o Borré não foi negociado com o Grêmio. Bom, aí que está. Diante de tudo isso, a torcida do Grêmio faz campanha para a contratação de um xodó do Mengão. Xodó nosso, da torcida rubro-negra. Sabe de quem que eu estou falando? Sabe quem a torcida do Grêmio quer que o Grêmio contrate do Flamengo? O Pedro. O nosso atacante, Pedro. Olha só que absurdo. A torcida gremista, com todo respeito aos torcedores gremistas. Mas viajaram muito, cara. O pessoal, a torcida do Grêmio, dessa vez, foi longe demais em querer pedir, fazer uma campanha que o Grêmio contrate o Pedro. É como eu falei antes para vocês. O Marcos Braz, junto com a diretoria, estão aí... Não querem liberar de jeito nenhum, não querem negociar de jeito nenhum jogadores do Flamengo com times rivais direto, que lutam por título. E já imaginou se o Flamengo faz uma parada dessa? Uma situação dessa de negociar o Pedro, deixar o Pedro ir para o Grêmio? Não vai acontecer. E é como eu falei, é uma pantomima. É um delírio, é um devoneio, um sonho de uma noite de verão que a torcida do Grêmio está passando. É como até um Twitter aqui, que eu achei bem engraçado. Uma torcedora do Flamengo tweetou o seguinte. Torcedor do Grêmio querendo o Pedro, estão fumando Eva no chimarrão? Porque não é outra coisa, meus amigos. Pelo amor de Deus. Então, já comentem embaixo. Deixa a opinião de vocês para o que foi essa situação aí do Atlético Paranense querer contratar o nosso meio-campista PP e da torcida do Grêmio fazer campanha para que o Grêmio venha contratar o Pedro. Então, já comenta embaixo. Deixa a opinião de vocês, porque a opinião de vocês é muito importante aqui para os vídeos e, lógico, para o nosso canal Almeida Flamengo. Beleza? Então, bom, esse foi mais um vídeo. E, mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já peço para você se inscrever aqui em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Flamengo. E, lógico, deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Então, é isso. Até a próxima e saudações. Tchau, tchau. E aí